Olá, bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e todas as manhãs eu estou aqui com você para ouvirmos uma palavra de fé e coragem do Senhor e entregarmos todos os nossos caminhos a ele. E por isso eu quero te pedir que se ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like, pois assim o YouTube entende que você gostou do vídeo e o recomenda para mais pessoas. E também compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos, pois assim você ajuda o canal a divulgar a palavra do Senhor. Coloque os seus pedidos nos comentários do canal, que nós vamos entregar todos eles para Deus e clamar pela sua realização. E vamos profetizar com toda a nossa fé a nossa frase da vitória. Senhor, me proteja de todo o mal e me abençoa em nome de Jesus. Repita com fé e escreva novamente. Senhor, me proteja de todo o mal e me abençoa em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por tudo que tem feito por nós e que faz até hoje. Somos gratos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu carinho e por todo o cuidado que tem conosco. Obrigada, Pai querido, pela paciência com que nos ensina, pois mesmo com todos os nossos pecados, ainda nos concede todo dia a chance de fazer de novo e de aprender novamente a lição. Agradecemos a todos os seus livramentos de assaltos, acidentes, balas perdidas, de toda investida do mal e de todo o levante do inimigo. Pedimos perdão a ti, Senhor, pelas nossas fraquezas, pelos nossos defeitos e pecados e por todas as vezes que negamos a tua cruz. Entregamos a ti, meu Deus, toda a nossa vida e te oferecemos o nosso louvor e a nossa adoração. Fortaleça-nos, meu Pai, com o teu Espírito Santo neste dia que começa e nos abençoa com o teu imenso amor, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, para que entre com a tua providência na vida deste irmão e desta irmã, que me acompanhe agora em oração. Pai querido, eu te agradeço, meu Deus, porque eu sei que o Senhor não abandona o filho seu e que neste momento já está indo em teu socorro e trazendo as suas bênçãos. Oh, Pai querido, só o Senhor sabe de todas as suas lutas e provações e de quanto ela está sofrendo agora. Entre então com o teu socorro urgente e tira ela deste vale de ossos secos e deste deserto sem fim. Seca com todas as suas lágrimas, meu Pai, sara todas as suas feridas e acaba com a sua dor. Recupera a sua honra, meu Pai. Traga a sua dignidade e apaga todo o sofrimento que ela passou. Coloca as suas mãos sobre ela, meu Deus, e a ajude a conquistar um emprego que traga o sustento para toda a sua família e que pague todas as suas contas. Derrama agora as tuas bênçãos, meu Deus, em todas as áreas da sua vida. Na área familiar, nos seus relacionamentos, na área sentimental e na área profissional e financeira. Reconstrói a tua vida, meu Pai. Fortalece as tuas estruturas. Renova a tua fé. Amplie a tua confiança no teu poder. E aprofunda o teu relacionamento contigo. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 25. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, diante da tua gloriosa presença. E te clamamos pelo teu auxílio e pela tua proteção. Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e porque a tua bondade dura para sempre. A nossa esperança está em ti, meu Deus. E não vamos deixar de te buscar em todo o tempo. Pois só tu, Senhor, nos faz andar em segurança e guia os nossos passos para a vitória. Louvamos a ti, Pai querido, porque o teu amor nos conforta o coração. E a tua paz acalma a nossa alma tão cansada e abatida. Ó Senhor, não te esqueças de nós. E não permita que os inimigos destruam a nossa fente. Pois confiamos no teu poder para nos livrar dos espinhos e pedras do caminho. E para destruir com toda obra de feitiçaria e de bruxaria. E para restituir com tudo aquilo que o inimigo levou da nossa vida. Louvamos a ti, Senhor, porque tu és um Deus bom e porque a tua misericórdia e a tua graça duram para sempre. E porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filo do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas na vida desta pessoa que ora comigo. E que a tua bondade e o teu amor o abrace neste momento. Que a tua presença te acompanhe em todo o seu dia. E que a tua mão esteja sobre você, te protegendo e te guiando em todos os teus caminhos. Que a força do teu Espírito Santo te fortaleça e que nenhum mal possa te alcançar. E que o poder da palavra do Senhor te abençoe em todos os teus planos e projetos. Para você alcançar a tua desejada vitória. Agradecemos a ti, Senhor. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.